Olá, estamos de volta com Alerj Debate, conversamos hoje sobre o programa de vacinação em massa na ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro. Secretário Sorrães, o prefeito Eduardo Paes é um amante do carnaval, um amante declarado e ele já anunciou esse evento, teste, um carnaval fora de época na ilha de Paquetá em setembro para avaliar essa vacinação em massa. Na opinião do senhor, não seria um pouco precipitado, considerando essa possível chegada de uma terceira onda, ou alguns falam até em quarta onda no estado do Rio? Qual a opinião do senhor sobre isso? Fernanda, isso é justamente testar o efeito da vacina para a população como um todo, a gente acredita no efeito da vacina, a vacinação com toda a população vacinada, a gente vai ter um cenário muito diferente de transmissão do vírus na cidade, e a gente também espera que isso possa ser replicado em Paquetá. Então, é um evento totalmente controlado, depois de toda a população da ilha vacinada, com a segunda dose, 14 dias após a segunda dose, e quando a gente não tiver mais casos registrados de Covid na ilha. Então, a expectativa é que a gente comece a voltar para uma normalidade, ou mais próximo da normalidade, e para isso precisa se testar. Então, é um evento teste com pessoas que vão voluntariamente participar desse evento, num espaço aberto, mas num ambiente que a entrada é restrita, como o PAC da Arco de Matos em Paquetá, para que a gente possa ver como esse efeito da vacina acontece sem os isolamentos sociais que a gente vive hoje. Então, é um pouco do anúncio do que vai acontecer para a cidade toda. Nosso desejo é que toda a cidade do Rio de Janeiro seja totalmente vacinada até o final do ano, e que a gente possa voltar a ter carnaval num período depois. Para isso, a gente vai estar fazendo um experimento em Paquetá, que vai tentar mostrar um pouco do que vai acontecer na cidade como um todo, e também no Brasil e em outros locais do mundo, que tiverem toda a sua população devidamente vacinada. E esse carnaval fora de época é mascarado ou é não mascarado? A gente espera que seja mascarado com máscaras de carnaval, mas não vai ser necessário a utilização nem de máscara e nem de isolamento e nem de distanciamento. É justamente um evento para testar, de fato, a efetividade da vacina com um grupo de voluntários específicos que participaram das primeiras fases do estudo. Ok. Doutor Serbino, do ponto de vista epidemiológico, qual é a função desse evento teste? O evento teste, na verdade, a gente antecipa a situação que a gente imagina ter na cidade toda dentro de alguns meses, e a gente vai justamente avaliar os efeitos do início da retirada dessas recomendações de distanciamento e de uso de máscaras para evitar o contágio. A gente vai, então, como foi colocado, é um evento controlado, com acesso restrito a voluntários que tenham participado do estudo. Não é uma celebração, não é uma festa, então, isso fica claro, faz parte de um teste mesmo, de uma avaliação científica. E a gente vai monitorar todas as pessoas que tenham participado desse estudo para avaliar se houve alguma infecção a partir desse evento. E vai permitir que a gente, com segurança, identifique quais as consequências de um evento desse com a população toda vacinada, para que, quando a gente tenha esse mesmo cenário na cidade toda, a gente consiga graduar a liberação dessas instituições de uma forma também segura. Então, é mais importante a gente ter, nesse momento, uma avaliação das consequências dentro de um cenário controlado, do que a gente tomar essas medidas depois, mais tarde, sem ter uma visão clara das consequências da retirada das medidas. E os testes serão feitos antes do evento, depois do evento? Como é que vai ser essa questão da testagem da população? A população de Paquetá vai ser monitorada ao longo do período de um ano. Então, qualquer sintoma ou qualquer possibilidade da pessoa ter Covid vai ser monitorada e as pessoas serão devidamente testadas. Isso vai acontecer antes do evento e também posterior ao evento. E tendo casos confirmados, mesmo assim... Quer completar, Serbino? Desculpa. Dr. Serbino, quer completar essa questão dos testes? Acho que é isso mesmo. A gente vai monitorar com os testes, com o PCR, com os testes para verificar a infecção, que são diferentes dos testes sorológicos. Em até 14 dias após a realização do evento, a gente testa todos os participantes para avaliar se houve alguma infecção. E tendo testes positivos, o evento acontece mesmo assim? Ou essas pessoas são isoladas, não participam do evento teste? Como é que vai ser? Em casos de testes positivos, resultados positivos? Os resultados positivos vão ser o que a gente vai verificar após o teste, após o evento. Serão pessoas que participaram e a gente vai verificar se houve transmissão. Mas até esse momento, a gente já vai ter vários resultados sobre qual foi a redução na ilha, mantendo-se todas as recomendações de distanciamento, né? Qual foi a incidência que houve na ilha? Quantos casos aconteceram após a vacinação? Qual o percentual de soropositivos a gente teve? Em cima desses números é que a gente vai comparar qual foi a consequência de fazer o evento, então, sem essas medidas. Para isso, a gente precisa, antes, ter uma avaliação da adesão da população na cidade, a gente precisa verificar a redução da transmissão na área vacinada, em Paquetá. Então, tem algumas etapas do estudo que precisam ser completadas antes da gente programar esse evento. A gente tem essa expectativa de fazer isso, mas depende fundamentalmente da adesão da população de Paquetá ao estudo, e da gente alcançar esses primeiros objetivos que estão colocados. Sim. Secretário, a ilha de Paquetá tem um perímetro de oito quilômetros, né? É muito fácil chegar lá, né? É muito fácil com uma embarcação simples, enfim, tem muitas maneiras de chegar lá. Eu sei que não é a área do senhor, a área do senhor é saúde, mas como controlar que outras pessoas não se aglomerem nesse evento que está sendo aí anunciado como um carnaval fora de época, já que a gente tem visto festas acontecendo, infelizmente, aglomerações que são lamentáveis nesse momento. Fernanda, que bom que você acha que é fácil chegar em Paquetá, mas não é tão fácil assim. Vamos pensar que hoje o Paquetá tem uma adicção e é uma desivindicação da população de lá, o aumento da frequência das barcas, isso é superimportante, e há uma dificuldade real de acesso à ilha. Agora, em relação ao evento teste, é muito fácil controlar, porque ele vai ser numa região de Paquetá, com pessoas que são voluntárias a participar desse evento, e com acesso restrito a essa localidade. Então, não é tão simples de se chegar, e, obviamente, vai ter um controle de seguranças para essa localidade. Agora, Paquetá tem uma dificuldade de acesso, e é uma das indicações dos moradores de lá, com o aumento da frequência das barcas. A gente está acostumado com o bloco de carnaval, que vai para Paquetá e que ocupa a ilha inteira. Então, quando fala em carnaval fora de época, já vem na nossa cabeça esse bloco de carnaval, que, enfim, que fica solto. Não é isso? É um pouco diferente desse bloco de carnaval, não é isso. Todos gostaríamos que fosse, mas ainda não é o momento, não é isso. Mas é um evento teste, um evento que as pessoas vão estar sem máscara, vão poder se aproximar uma das outras. E é isso, justamente, o que a gente quer testar. Mas é somente para aquela população com segurança, num local protegido. Num local protegido, né? Ou seja, é um local fechado, não dá para chegar todo mundo lá com barquinho e querer participar. Não, é um local controlado, mas é aberto, não é um local fechado. De preferência, um barco, é um local bem aberto. Ok. Doutor Serbino, a gente tem visto nos últimos dias um crescimento dos números de Covid no estado do Rio. E como eu já tinha falado no primeiro bloco, fala-se numa terceira onda, algumas pessoas falam até em quarta onda, né? Como é que o senhor vê esse crescimento no estado? E eu queria que o senhor falasse também como é que está o processo de vacinação. Talvez isso até seja uma pergunta a mais para o secretário. O Rio de Janeiro está chegando em 50% da população vacinada acima de 18 anos. Também, no final dessa semana, a gente alcança a marca de uma das primeiras capitais a vacinar toda a população acima de 50 anos de idade. E a nossa expectativa é que o calendário continue sendo acelerado cada dia a mais para que a gente tenha, quanto antes, toda a população da cidade do Rio de Janeiro devidamente vacinada. Doutor Serbino, gostaria de falar sobre essa questão do crescimento de casos e também, infelizmente, do número de mortes? Enquanto a gente não conseguir alcançar as coberturas adequadas, né? Para a gente ter esse efeito protetor coletivo sobre a área, a gente ainda está vulnerável, está sujeito a esses novos picos de transmissão, está dentro do esperado, do comportamento que a gente observou do vírus em outros locais do mundo. E o que a gente precisa realmente é acelerar a vacinação para conseguir alcançar aquele ponto onde a gente espera. A gente também já viu em locais onde a vacinação caminhou mais rápido, em países que a vacinação caminhou mais rápido. A gente já viu que alcançando esse ponto, os casos realmente ficaram sob controle. Então, enquanto a gente não alcançar, a gente vai continuar vulnerável e por isso a importância de manter todas essas medidas até que a gente alcance esse ponto de segurança. Secretário, a população está comparecendo para se vacinar ou a taxa está sendo baixa? Como é que está isso? Fernando, a população está comparecendo para se vacinar, sim. A gente está alcançando uma boa cobertura do público-alvo para cada faixa etária e a gente espera continuar aí contando com a colaboração de todos para se vacinar não só com a primeira dose, mas também com a segunda dose da vacina. Já fica aqui o convite a todo mundo que tomou a primeira dose a não se esquecer de vacinar com a segunda dose da vacina porque só está devidamente protegido 14 dias após a segunda dose. Excelente, muito bom. E agora, para a gente terminar, vou só fazer uma pergunta que eu tenho total interesse. Já tem o calendário para a semana que vem? Eu estou muito interessada nesse calendário da semana que vem. Será que o secretário já pode dar alguma dica? O calendário já está disponível no site da secretaria. Todos podem lá consultar e se programar para tomar a sua vacinação o quanto antes. Tem as idades já da semana que vem? O Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades a anunciar o calendário para o ano todo e o nosso calendário já está disponível aí no nosso site. Ok. Muito obrigada, secretário. Muito obrigada, doutor Serbino. É um prazer tê-los aqui no Alerje Debate. Até a próxima. Obrigada também a você que nos acompanhou para rever este ou outro programa da TV Alerje. Acesse o nosso site ou o nosso canal no YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.